Existe um rio, Senhor Que fluida o Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está nesse lugar Cante Diga Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Existe um rio, Senhor Que fluida o Teu Que fluida o Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde ele passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Tudo vai transformar Pois leva Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está nesse lugar Oh, 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 oh Quero beber do Teu rio, Senhor Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Diga Eu quero Eu quero fluir, Senhor Oh, 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 oh Não há nada que eu queira mais Eu quero beber da Tua fonte Olha pra Ele Diga Eu quero Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas Tuas águas Tuas á fonte, meu amado Diga pra Ele Diga pra Ele Onde esse rio tem que passar É no meu coração É na minha mente É no meu corpo Fala pra Ele Onde esse rio Onde esse rio tem que passar Fala pra Ele Fala pra Ele É só você e Ele Diga Onde esse rio tem que passar Que tudo vai transformar Onde esse rio tem que passar Onde esse rio tem que passar Tudo vai transformar Onde esse rio tem que passar Onde esse rio tem que passar Ele vai transformar Onde esse rio tem que passar Tudo vai transformar em mim Onde esse rio tem que passar 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 Deixa 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 esse rio tem que passar Não há marca que ele não possa levar Não há trauma, não há medo Que o rio não possa levar Ele faz tudo novo de novo Ninguém te roubou nada pra sempre Ele traz tudo novo de novo O diabo não te rouba pra sempre Ele venceu e vence tudo de novo Tudo de novo se preciso for Ele venceu Deixa esse rio passar A alegria do Senhor passando aqui Anjos trazem do céu Terra e céu Contemple, serra e céu Sendo agora Alcance do céu Ei, ei, ei Contemple, serra e céu Tem tudo agora Seja livre Seja livre Seja livre Deixe esse rio passar 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 Lindo Ah, como te amamos Eu acho que você pode se libertar um pouco mais Mas ainda na presença de Deus Feche seus olhos Eu sinto o Espírito Santo Eu sinto o Espírito Santo Desejando mostrar coisas a vocês Coisas particulares Coisas particulares Coisas individuais Mostrar um pouco do que se parece o céu Mostrar um pouco dos segredos e dos mistérios do Pai Espírito Santo Espírito Santo Você nos foi dado Pra nos conceder todo entendimento Todo conhecimento Por isso traga a mente de Cristo sobre nós essa tarde Receba a mente de Cristo Desfrute da mente de Cristo Desfrute de pensar os pensamentos de Deus sobre você Deixa esse rio passar Deixa eu fluir Eu sei que você tem mais Tem mais Profunda adoração Profunda adoração Profunda adoração Profunda adoração Profunda adoração Eu quero fluir em tua santa Eu quero beber na tua fonte Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber na tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Demais aí